No total, foram presas quatro pessoas e apreendido um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, todos têm envolvimento no assassinato de Valdemir Prado Neto, de 30 anos, no bairro São Cristóvão, zona leste de Teresina. Guilherme Silva da Costa e Iago Ramon Alves Ferreira têm participação direta no crime. Guilherme foi quem atirou contra a vítima. Iago ajudou na fuga. Guilherme e Iago foram até o comércio da tia de Valdemir para assaltar. A mulher reagiu e os dois foram embora, retornando minutos após. Lá, encontraram o Valdemir e atiraram três vezes contra ele, que morreu na hora. A delegacia de homicídio tem feito o trabalho e esse trabalho vai continuar de excelência. Agora, eu espero que esses indivíduos permaneçam presos. Nós estamos aqui para investigar e para aprender. Agora, nós temos que dar sustentação a essas prisões e esses indivíduos permaneçam encarcerados e não volte agora no dia dos pais para estar matando pessoas na rua. A polícia divulgou fotos dos acusados e 48 horas após o homicídio conseguiu localizá-los no bairro Morros, zona leste da cidade. Nós passamos essas imagens e algumas denúncias anônimas chegaram até a nossa delegacia de homicídios e foram feitas diligências no sentido de prendê-los. Eles estavam escondidos na casa desse adolescente de 17 anos. A dupla prefere o silêncio. Por que você atirou lá no sobrinho da comércio? Para se vingar porque não conseguiu assaltar o comércio? Iago, a tua participação qual é? Você que deu fuga para o Guilherme? Você conhece ele de onde? Tentaram assaltar o comércio antes, depois voltaram para matar, foi isso? Prefere ficar calado? Uma das motos usadas no crime foi encontrada na casa de Matheus Rocha e o segurança Juarez dos Santos teria emprestado a arma de fogo para o assalto. Eu fui só entregar a moto agora, não tem nada a ver com o assalto dele não. Eles só guardaram a moto lá em casa e eu entreguei a moto. Você não sabia que ela tinha sido usada para assaltar? Sim, só entreguei mesmo, não tem nada a ver não. Conhece eles de onde? Eles são colegas aí, lá da rua. E tua participação qual é? Nenhuma, eu quero um exame da arma. Eu sou segurança. Então a arma era sua? Não. De quem era? Ele vai te falar que eu quero um exame da arma. Você não tem participação? Não, nenhuma. Conhece eles de onde? Moro lá perto, mas não passei vagabundagem não. É o meu trabalho, sou segurança. Por que você está preso? Porque o vagabundo botou meu não, sim, eu estou envolvido. Ele lhe acusou de quem? Dizem que tinha a dar arma para ele, mas eu vou comprovar, que eu tenho que comprovar. Com exceção do adolescente, todos moram no bairro Parque Universitário, também na Zona Leste. Com os envolvidos, presos e apreendido, a polícia elucida mais um homicídio em Teresina. Os elementos estão aqui apresentados. É uma resposta que a polícia dá à sociedade piauiense e espera que com essa prisão haja uma denúncia do Ministério Público bem feita e também um julgamento o mais rápido possível. E que não chegue daqui para o final do ano, a gente novamente tem que prender esses elementos nas ruas praticando crimes.